Música Estamos de volta com o Pauta Especial aqui pela sua TV Educativa Canal 3 e voltamos a conversar com o doutor Antônio de Pádua Cavalcante, médico, ex-presidente e atual conselheiro do Conselho Regional de Medicina. O nosso assunto é ortotanásia, mas eu deixava uma pergunta no bloco anterior, que vem a ser testamento vital. Testamento vital, que nós no Brasil adotamos, aí tem alguns sinônimos, né? Adotamos a palavra de diretivas antecipadas da vontade, né? Na verdade é um documento em que o paciente ou a pessoa, mesmo ígida, mesmo em saúde, ele, o que é o testamento? É a outra vontade da pessoa, né? Então ele testa, ele diz que em casos de assim e assim, eu quero que a conduta seja essa. O Conselho Federal regulamentou isso, mas há um vazio legal. O Congresso é muito vagaroso em legislar essas coisas. Então o Conselho Federal muitas vezes legisla para provocar a discussão e a própria justiça se pronunciar. E tem uma resolução sobre isso, entendeu? Então ele faz essa declaração, pode ser um documento mesmo, entregar alguém da família, e aí ele dá ao médico, digamos assim, dentro do princípio da autonomia, da vontade da pessoa. Nós somos autônomos, nós devemos escolher o que queremos para nós, que o médico tenha um procedimento adequado àquele caso, que ele solicite. A medicina, ela é muito paternalista. Nós somos formados para sermos paternalistas, para sermos assim, eu sei o que é bom para você, o papai, né? E o meu conhecimento, o meu saber, eu vou fazer o que eu devo fazer. Hoje em dia isso mudou muito. Hoje em dia o nosso Código de Ética Métrica, ele vê muito a questão da autonomia da pessoa. Entendeu? Doutor, eu não quero esse procedimento. Você tem obrigação até muitas vezes em determinadas patologias dizer, olha, você tem tais, tais e tais proximidades, eu quero esse. É o exercício da vontade, da autonomia. Esse pedido só pode ser de fora o íntimo, eu só posso pedir para mim. Só para você. Esse testamento é sobre a ação e sobre a minha pessoa. Testamento não, é uma decisão pessoal sua. Entendeu? Não pode, eu não posso fazer isso para pessoa nenhuma. Quer dizer, um determinado pai, por exemplo, que tem uma ação religiosa como testemunha de Jeová, ele pode deixar um testamento dizendo, olha, eu não quero que faça, absolutamente nada, determinado procedimento. Não, não, e o grande conflito da testemunha de Jeová que nós temos é esse. É, pode a vontade do pai se sobrepor à vontade porque ele é uma criança, mas aí vem outra coisa, a vida é indisponível. O Estado entra na nação, né? Mas nesse caso não, a pessoa de idade, uma pessoa que já tem vivência, ele pode fazer isso. Eu espero que com essas legislações que estão surgindo, o Congresso se em movimento. É um dos poucos países que não tem leis, no sentido formal, para adotar essa legislação. Por exemplo, o parente pode se recusar a dar encaminhamento a essa vontade que foi testada? É uma coisa interessante. Nós temos um caso no Brasil que a legislação prevê isso, que é do transplante. Eu posso colocar um documento que, no caso da minha morte, e os meus óculos sejam doados para fim de transplante, mas a família pode recusar. Aí há uma negação da autonomia. Isso foi um arranjo que foi feito quando surgiu a lei, porque a lei inicialmente dizia que todos nós éramos, de forma compulsória, doadores. Nesse caso, o médico pode discordar também? O médico pode dizer, veja bem, o médico tem a autonomia do médico de dizer que ele se sente constrangido àquele procedimento. Por questões religiosas, por questões técnicas, por questões morais, ele pode realmente também. É um jogo de conflitos que você tem que saber mediar muito. É por isso que nos grandes hospitais hoje nós temos as comissões de bioética. Não é comissão de ética médica, as comissões de bioética. De bioética. Infelizmente, em Alagoas, nenhum hospital tem. Nenhum? Nenhum. Entendeu? Eu tentei já, começando com alguns diretores de hospitais, porque essas comissões são interdisciplinares. Você tem que ter um pastor, um psicólogo, um advogado, um médico, para que nessa discussão surja uma conduta a ser feita. Agora, doutor Antônio de Pardo, o paciente, o testamento, ele é algo exclusivo de alguém que está numa situação terminal? Ou qualquer pessoa pode fazer esse testamento? Não, não, não. Eu posso fazer, você pode fazer. Só se exige uma coisa, que você esteja no exercício das suas... Das suas faculdades mentais. Das suas faculdades mentais. Pleno. Pleno. Você pode testar, aos índios de idade. Olha, em caso de acidente, se eu ficar de cerebrado, não quero que me intubem, não quero isso. Não tem problema. Não é para o paciente terminal. Agora, qual é o caminho para que isso seja feito? Olha, não sei, eu decidi, eu quero fazer um testamento vital. Eu devo recorrer ao Conselho Regional de Medicina? Eu devo... Não, não. Veja bem, isso é verdade que exige da pessoa um certo conhecimento, uma certa, digamos assim, uma visão. A justiça é o caminho. Então, ele faz um documento, assina e coloca, entrega a alguém. É como se fosse o famoso testamento cerrado. De preferência, um ato cartorial poderia ser. Ele pode deixar com parente, com familiar, pode deixar em cartório, nada impede que deixe em cartório, entendeu? E aí é feita, tenta-se fazer, né? É claro que isso pode se entrar com a ação na justiça, aí fica esse vazio legal. Coisas absurdas não serão possíveis, né? Não serão possíveis. Não sei. Olha, se eu tiver assim, eu quero que você aplique uma injeção de... Você não pode, né? Você não pode ordenar alguém que faça a sua morte, né? Olha, mutila aí meu corpo e coloque em praça pública depois que eu morrer. Exatamente, não pode sair, não. Essas coisas absurdas não acontecem. Não acontece. De volta à ortotanásia. Uma vez que a Justiça Federal já acolheu. Nós já temos casos? Eles estão se repetindo hospitais afora do país? Não tem. Na verdade, não há uma difusão dessas coisas, mas nas UTIs, já tem, entendeu? É claro que não é uma grande quantidade. Não é uma grande quantidade porque as pessoas são arregadas à ideia de vida. Isso muitas vezes é vendido, entendeu? Ah, não, você coloca na UTI, que a UTI tem tudo, a gente vai prolongar a vida dele. E prolonga às vezes. Mas que vida é essa? De que vida nós estamos falando? Eu passei uma experiência própria, cerca de dois meses atrás, eu passei alguns dias na UTI com o problema de saúde, e eu vi na UTI, na primeira noite que eu passei no hospital, um paciente em frente a mim, na fase final de uma doença neurológica, Alzheimer. Meu Deus, o que é que esse coitado está fazendo aqui? Só sofrendo. Estou entubado, entendeu? É o sofrimento que se amplia, a família só. É a pressão da família, né? Porque muitas vezes as famílias não têm condições, não têm estrutura emocional de ter o paciente em vez em casa. Então, do ponto de vista neurológico, tem uma certa lenda aí de que a morte cerebral vai ser passível de reversão. A morte cerebral não tem como resolver. A morte cefálica não vai morrer. Às vezes, mas ele está respirando, ele está quente, ele está corado, mas ele está com a lendação cerebral. Está entubado. Às vezes, as equipes de coleta de onça e de transplante vão abordar as famílias, se não, ele está vivo. Agora, eu digo a você com toda a seriedade, esses anos de estudo de medicina, eu acho que tem um limite que a gente não sabe se o paciente está ou não consciente. Às vezes, são atos de reflexo. Ah, doutor, ele chorou. Eu falei o nome dele, ele mexeu com a mão. Mas isso são espalhos do próprio sistema neurológico. Agora, eu digo com toda a seriedade a você. Eu não sei dizer a você, isso não tem um limite. Eu não sei dizer como está a consciência dele. Há casos descritos na literatura que pessoas... Esse seria um caso passível de ortotanásia? Eu acho que nesses casos, sim. Veja bem. É do caso do Alzheimer. O Alzheimer. Sim. Eu vou dar assistência, eu vou fazer a cachorrosstomia para alimentá-lo. Eu vou tratar das infecções que surgirem nele. Mas eu não vou fazer nada mais do que isso. Eu não vou dar um remédio miraculoso que surgiu agora na Alemanha, que alguém disse que ele reverte esse quadro. Eu tenho um caso de uma família muito ligada a mim. Eles têm uma senhora de idade muito bem tratada, entendeu? Um todo carinho, um todo amor da família, toda assistência médica, um cachorrosstomia, que é um tubo para alimentar pelo estômago. Mas a família tem consciência que aquilo ali é a fase final. O que se dá é suposto. Você não vai deixar a pessoa morrer de forma miserável. Quer dizer, uma situação câncer com a metástase. Metástase. Em vários órgãos, que se deve causar muita dor. É, é medicar, é usar analgesia. Aí entra o que eu disse a você, a famosa medicina paliativa. Pálio, né? Pálio é o manto, né? Então o médico tem esse papel. É interessante que tem um quadro médico da Espanha, de 1800 e qualquer coisa, que ele tem um artigo que é muito interessante. Ele disse que no caso que o médico esgotar todas as suas condições de trabalho, de tentar salvar o paciente, que ele fique ao lado do paciente, seja solidário e tenha misericórdia dele. Quer dizer, um compromisso do médico nessa fase também. Porque acontece muito se os médicos desaparecerem. Não tem mais o que fazer, vamos embora. Não, tem que ficar ali. Você tem que confortar, você tem que dar assistência. Nós temos alguns colegas aqui em Maceió, que se voltaram para fazer a medicina paliativa, eu chamo ele de anjos. Eu chamo ele de anjos. Porque eles vão naquela hora que a família está muito. E eles ajudam. E aí você, de certa forma, ressuscita um médico que está no imaginário popular. Exatamente. O que cuida. O médico da família. O médico que é na casa das pessoas. Alguns planos de saúde fazem isso. Então eu acho que isso é uma importância fundamental. É uma importância fundamental. Uma outra coisa que alguém pode não concordar. É evitar que os filhos, as crianças vejam a morte. Eu acho que elas têm que ver esse processo. Antigamente, na nossa época, a gente via. Eu assistia, meu avô morrer, minha avó morrer. Meu pai, minha mãe. Os meus filhos acompanharam. Assim como você assiste o nascimento, você assiste a morte. Nascimento, assiste a morte. Ninguém quer morrer antes da hora. É só uma discussão. Nascimento, eu tive a oportunidade de presenciar uma discussão. Não consegui chegar ao resultado dela. Mas é sobre uma paciente, em Câmplice, onde se discutia quem tem direito. A criança. Se é a criança ou a mãe. Quem é paciente de fato? A mãe que veio dar a luz de uma criança. A criança brasileira, ela disse que em caso de um médico tiver que optar, é pela vida nova. Pela vida nova. Pela vida nova. Entendeu? Por exemplo, nesses casos, o próprio Código de Ética Médica, o próprio Código Penal, ele tem essa coisa. Há casos em que a mãe opta. Geralmente a mãe diz, não, se tiver que salvar alguém, isso é muito raro hoje, né? Mas vai alguém que salve o filho, né? Inclusive tem uma senhora que foi santificada pelo Papa, o João Paulo II, porque ela optou. Ela tinha câncer. E aí disseram, olha, você faz o aborto, você vai fazer o tratamento e uma maior chance de vida. Agora você não pode fazer quimioterapia tanto grave. Não, eu quero que essa criança nasça. E ela fez a opção para eu não fazer a quimioterapia. E veio a falecer, mas... Mas isso é pacificado ou ainda é algo de forte discussão? Entra dentro daquela coisa do tratamento, do testamento. O próprio Código Civil diz, olha, você só tem direito a partir do momento que você nasce vivo. É. Embora nós venhamos a garantir o direito do nascitudo. Nascitudo. Mas só é vivo quem inspira, né? Tem essa ficção jurídica, né? Ficção jurídica. É a ficção. A gente tem várias ficções, né? A ficção da igualdade, né? Doutor Antônio de Pado, eu quero aqui agradecer a sua presença. Esse é um assunto que deve ser do interesse de todos. Nós temos uma série de pessoas que estão, na verdade, familiares, sendo, de certa forma, não enganados, enganados no sentido mal da palavra. Mas eu digo que estão com expectativas que o conhecimento humano já não podem supri-las. Eu acho que nós estamos vivendo no Brasil hoje dois grandes problemas que afetam as pessoas. Uma é a judicialização, né? Tudo leva para a justiça. Tudo leva para a justiça. E a outra é a medicalização da vida. Tudo, algum médico, algum tratamento novo, vai aparecer e vai salvar. É a busca da vida eterna, né? Isso é uma coisa que está dentro de todos nós. E vai continuar na busca, na busca mesmo. E nós estaremos de volta na próxima segunda-feira com mais um tema sempre do seu interesse. Até lá e continue conosco. Transcrição e Legendas Pedro Negri